E olha, continua a saga da falta constante de energia elétrica na Ilha do Governador, na Zona Norte. Hoje, uma manutenção na rede gerou mais caos para os moradores dessa região. Parece até programado, quando o relógio marca 7 da noite. A luz cai, fica sem luz. A noite a luz apaga, acende, apaga. Essa é a rotina dos moradores do bairro Tubiacanga, na Ilha do Governador. Dona Glória já perdeu uma televisão e teve que consertar a geladeira duas vezes, por causa do vai e volta da luz. Primeira vez que assim de cair a luz, todo mundo é a primeira vez. Na principal estrada do bairro, dirigir a noite virou sinônimo de perigo. A visibilidade só não é pior, por causa da iluminação dos próprios veículos. A situação não é em apenas um bairro, mas em praticamente toda a Ilha do Governador. A Light prometeu uma renovação no sistema elétrico. E nesta quinta-feira fez uma nova manutenção, o que interrompeu o fornecimento de energia em dois bairros. A etapa de hoje, as nossas equipes estão substituindo cabos em alguns dos trechos para melhorar a qualidade do fornecimento de energia elétrica para a região. Segundo a empresa, três circuitos de distribuição de energia estão em fase final de construção, o que vai aumentar a qualidade do fornecimento de luz na região. A promessa é de que todo o sistema seja substituído até 2025. Eu nem acredito, eles são muito bons para vir cortar luz quando estou atrás, eles são bons. Hora para resolver o problema. Tenta ligar para o disco da Light para você ver. Vai ficar horas no telefone e não vai ser atendido. A ligação vai cair e você não vai ser atendido.